E aí pessoal, firmeza? Mais um vídeo aqui pra vocês e mais um vídeo do quadro lembranças, dessa vez de um game, cara, na verdade um game é de uma série de games, né, porque digamos que é uma série, dois jogos, né, pode ser dizer sério, que é do Hidden Dangerous, cara, um dos jogos de guerra que eu mais joguei na minha infância, cara, esse aqui foi sensacional, e eu só comecei a jogar Hidden Dangerous por conta de uma revista, cara, a revista da CD Expert, edição do ano, é, edição de número 47, ano 5, né, não sei que ano que seria, na verdade eu acho que é 2001, e nessa CD Expert aqui, cara, como eu comprei lá na banca, que eu vi, né, que esse jogo aqui eu falei, não, vou dar uma testada, até porque eu jogava pelas demos, né, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tinha várias demos aqui do, né, da CD Expert, eles sempre faziam isso aí, e como eu havia comprado as revistas, eu vi esse jogo de guerra, eu falei, ah, vou dar uma testada, né, eu era bem pequeno e tal, eu vi as imagens, essas imagens aqui, ó, de tática, de um monte de coisa assim, eu falei, não, vou comprar esse jogo, né, aí quando eu comprei, cara, essa revista, a revista totalmente em português, né, na verdade assim, o jogo totalmente em português, tá o narrador falando em português, cara, essa, esse jogo assim, ele me deixou assim, impressionado, com o realismo dele, com as táticas que você podia fazer, você abrir o mapa e você podia selecionar os waypoints, sabe, os pontos que o jogador, só do computador, o seu aliado, ele vai andar, e ele mesmo agindo ali, o computador agindo por conta própria, como se fosse um Rainbow Six, quem já jogou Rainbow Six aí, sabe como é que é essa tática de você fazer, sabe, você cria os waypoints, onde os seus malucos vão, né, os seus colegas vão lá de equipe, e esse jogo, ele tinha isso aqui, cara, e eu adorei, é um jogo muito difícil, eu nunca consegui terminar ele totalmente, né, na verdade eu acho que eu só consegui terminar ele muito tempo depois, quando eu fiquei mais, né, mais velho assim, bem, muito mais tempo depois assim, né, acho que quando eu tava na faculdade e tal, e aí eu decidi terminar esse jogo finalmente, eu consegui terminar, um jogo muito complicado, difícil pra caramba, mas eu consegui, e além dessa edição aqui, né, eu peguei também uma edição na Europa, do Hidden Dangerous, né, que eu acabei pegando lá na Irlanda aqui, ó, que é uma da Explosive, né, isso aqui é basicamente a mesma coisa que a versão em português, só que em inglês, né, então não é muito pra falar, é só que eu gostei bastante de ter pegado essa edição, mesmo que ela sendo simples, ó, mas eu achei bem legal porque esse jogo, e aliás eu nem peguei a versão deluxe, depois que eu, né, quando eu fizeram um anúncio do Hidden Dangerous 2, eles deixaram a versão deluxe, gratuita, né, pra quem quisesse baixar e tal e jogar, e aí eu cheguei a jogar a versão deluxe, esse aqui é o número 2, o segundo jogo da série eu não joguei muito, mas do que eu joguei assim, eu vi que ele não é nada parecido com o primeiro, fizeram algumas melhorias aqui e ali com os gráficos, mas em questão dos negócios dos waypoints e tal, eles acabaram não colocando, né, e aí em promoção do Hidden Dangerous 2, eles acabaram lançando o deluxe, na verdade o deluxe já tinha sido lançado antes, só que eles acabaram colocando ele gratuito, o deluxe vem com uma expansão chamada Devil's Bridge, que é uma expansão do Hidden Dangerous, né, e essa expansão vem com três novas campanhas e tal, campanhas bem complicadas também, mas o problema do deluxe é que ele praticamente tirou muitas coisas que tiram no primeiro jogo, por exemplo, eu lembro que você tinha uma missão lá com um barco e o barco ele era indestrutível, mesmo que os soldados atirassem no barco assim ele não explodia e aí no deluxe ele passou a explodir o barco, então a sua estratégia que você usava anteriormente praticamente foi afundada, e aí também tinham outras missões também que eles acabaram modificando algumas coisas, o barco mesmo, a questão do barco de novo, ele anda muito lento e no deluxe acho que ele aumentou um pouco mais o realismo, esse aí já era realista, mas tinha algumas coisas ali, por exemplo, os seus soldados aliados eles eram muito mais espertos no anterior, e nesse sério eles passaram a ser um pouco mais burros, foi uma coisa que eu acabei notando no deluxe que eu não gostei muito, mas de resto, cara, Hidden Dangerous é um dos jogos que eu mais gostei, a representar guerra, guerra mundial assim, entendeu? É engraçado porque quando eu jogava esse jogo e eu tava estudando lá no colégio e tal, tinha as aulas de história sobre a segunda guerra mundial, e aí eu começava a fazer aquela analogia das coisas que eu via no jogo do Hidden Dangerous com as coisas que eu aprendi na escola, só pra você ver como é que o jogo, às vezes, né, tem aquele impacto, né, de fazer com que você se interesse por um assunto de guerra jogando, né, então foi bem interessante e quem, né, quem tiver também lembrança do Hidden Dangerous pode deixar aí nos comentários, foi um jogo que infelizmente ele foi esquecido depois do segundo jogo, aliás o segundo jogo também, ele teve uma expansão, né, e só que essa expansão também, acho que é Sabre Squadra uma expansão, também não ficou muito conhecida também, e aí o jogo acabou indo no esquecimento e a empresa também, que é Illusion Software, Illusion Software, é, acabaram num, acho que a empresa até não existe mais, mas, anyway, né, teve também um port de Playstation 1 e de Dreamcast do Hidden Dangerous, eu tenho aqui a versão de Playstation 1 que eu comprei lá na Irlanda, né, é, a versão europeia, porque esse jogo lançou exclusivamente na Europa, pra Playstation 1, ele não lançou na América, a única versão que lançou na América do Hidden Dangerous foi o Dreamcast, a versão do Dreamcast, só que essa versão aqui, cara, feita pela Tarantula Studios, né, é um port da Tarantula, a Tarantula fez um port também do GTA 2 pro Game Boy Color, na verdade, e não foi muito legal, tá vendo aqui, ó, você vê cinza e tal, só que essa versão é horrível, essa versão tira totalmente tudo que tinha no Hidden Dangerous original, você só controla um carinha só, você só um soldado sozinho ali no meio de toda batalha, e em primeira pessoa, não dá pra você jogar em terceira, o Hidden Dangerous não dava pra você alterar pra primeira pessoa, mas a versão de Playstation era em primeira pessoa, e basicamente você não tinha colegas, era só você, e é basicamente isso, então, terrível, agora a versão do Dreamcast é uma versão fiel do Hidden Dangerous, cara, é uma versão muito bem feita. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo do Hidden Dangerous, espero que tenham gostado do vídeo, né, se gostaram, podem dar aquele joinha e tal, se não gostaram, né, podem dar o joinha pra baixo, e se quiserem se inscrever no canal pra acompanhar outros vídeos que eu vá fazendo e tal, né, sempre lives nas sextas-feiras, que eu tô acostumando, tô, né, fazendo assim, costumeiro assim, fazer de sexta-feira live, e sábado tem os vídeos do vamos jogar de Final Doom, e domingo tem esses vídeos aqui, aleatórios, aqui e ali, né, que eu às vezes, né, acabo bolando. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima.